Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said I know, man, I still go. Feriado acabou, né? De carnaval. Agora vamos tomar café pra trabalhar. Depois desses feriadão aí, que passou voando, hoje, pra ir trabalhar. Veio pancada. Tô saindo agora, velho. Todo mundo teve que ficar depois do horário. Fazer hora, né? Hora é essa. Mas sobrevivemos. Só que amanhã na rata tá morto, viu? E ainda tá chovendo. Nós estamos com a soca e a gente precisa fazer a lama. Olha. Se liga. E a parada é um pouquinho longe. É uns 10 minutinhos andando. E ainda bate o vento da BR, né? Ó, e a água. Espero que não molhe minha boca. Alguns momentos depois... Pois é, galera. Acabei de descer aqui no meu bairro. E eu vi a viagem toda em pé. E... Tô descendo aqui pra casa, né? Ainda tá chuviscando, velho. Graças a Deus, pelo menos parou de chover forte. Quer tirar a guarda-chuva e tudo. Só pra ir pra casa. É tenso, viu? Vambora lá. Pois é, galera. Mais um dia finalizado de trabalho. Chegando em casa. E vou ver a minha encomenda que a minha mãe falou que já chegou, né? Comprei novos equipamentos de treino. E eu tava bem ansioso pra isso. Chegou muito rápido. Interrompemos esse vídeo pra dar um aviso importante. Se você tem latinhas, me doi por favor. Não jogue fora. Obrigado. Juntão, tá vendo? E tem mais aqui na minha mochila. E tem mais aqui na minha mochila. Olha, cadê o outro? O meu novo equipamento de treino. Barra paralela. E eu vou abrir ela agora. E aí, se liga só. Quatro ferros. Vou montar ele aqui. Aí eu já mostro. E aí, se liga só. E aí, se liga só. E aí, se liga só. Eu tava montando ali minha paralela. Aí, chego nos suplementos. Hipercalórico. E aí, se liga só. Vamos abrir? Olha. Hipercalórico, 3,500. E o E. 1,86. Tudo de morango. Dá uma pausa pro lanche, né? Suquinho de goiaba, duas malunas. Pois é, galera. Eu já gravei um vídeo, né? Falando sobre os meus equipamentos de treino. Tá aí no YouTube, na capa principal, né? Só que eu comprei mais coisas. Então, esse vídeo já é a parte 2. Continuação, né? Vamos lá. Não sei nem por onde começar, que são tantas coisas. Vamos começar pelo melhor. Que são essas barras paralelas, né? Elas chegaram hoje. Muito certo pra treinar peito. E também auxiliar em outros exercícios de calistenia. A faixa de preço, mais ou menos, são uns 300 e pouco. E chegou muito rápido pelo Mercado Livre. Eu vou tentar deixar o link de todos os equipamentos que eu comprei, né? Na descrição. Vou tentar ser o mais breve possível. Esses aqui são streps. Você encaixa aqui na mão, né? E... Você enrosca na barra. Pra ela não ficar escorregando da tua mão. E tu consegue levantar mais carga. Vou tentar achar algum vídeo meu treinando com ela. Esses aqui são... Pra você colocar no pulso, né? Pra não sentir dor. Não ficar dobrando tanto. Esse aqui é meu cinto. Pra botar na cintura. Pra prevenir lesão da coluna. Conseguir levantar mais carga. Esses daqui são os elásticos mini bands. Que eu uso normalmente pra treinar a perna. Coloco entre as coxas e faço abdução. Que é o movimento de abrir as pernas. Que trabalha bastante o glúteo. E a parte de fora da perna. Ah, vale ressaltar que o elástico não aguentou minha força da mão. Quando eu vou treinar a perna, eu coloco todos eles. Porque eles são muito finos. Ó, bem fininho mesmo. Mas, quando eu coloco eles todos, fica mais difícil de arrebentar. Isso aqui é porque eu fui fazer com a mão mesmo. Aí quebrou. Agora eu tô querendo comprar um maior. Que é o Super Band, né? Que ele é mais grosso. E bem maior. Que aí é pra mim tentar fazer exercício de calistenia. Na barra. Ajuda a você levantar seu corpo, né? Quando você tá sem força. O elástico ajuda muito. Ó, esses dois aqui. São. Braceletes. No caso, cotoveleira, né? Que às vezes eu sento tudo no cotovelo aí. Isso aqui já é pra prevenir. Esses daqui. Joelheiras. Tornuzileiras. TRX. Isso aqui é parecido com os elásticos. Você pendura na porta. E faz os exercícios. Só que esse daqui. Invertir a força do elástico. É o próprio corpo, né? Faz a força. Então é um exercício bem pesado. Dá pra você enroscar isso aqui na árvore. Em algum ferro lá fora. Não sei. Então, deixa você imaginar. E aí? A faixa é mais ou menos de preço. Mais ou menos uns 50 reais. Tornuzileira. Esse aqui eu acho que ficou entre 50 e 80. Também foi entre 50 e 80. Esse aqui eu não me lembro bem. Esses elásticos aqui foram no máximo 30 reais. Porque ele é uns 10 conto, né? Mas por causa do frete. Aí vai pra 30. Eu sei que eu vou colocar o link na descrição de todos os valores. Enfim. É isso. Alguns momentos depois. Eu sei que eu vou colocar o link na descrição de todos os valores. Eu sei que eu vou colocar o link na descrição de todos os valores. Olha, o trânsito tá tão bom. Vou tá passando pela terra. Olha, se liga. Sextou, galera. Mais um dia de trânsito finalizado. E estou aqui na correria pra chegar na parada antes da chuva. Olha as nuvens. Misericórdia! Meu Deus! E é lá na passarela, ó. É parada. É. Não é tão longe, mas também não é perto. Tchau, tchau.